Este aqui é um santo português, os senhores vão ficar pasmos, é um dos maiores guerreiros da história de Portugal, adornado pelo mais belo título que o militar possa usar, Condestável. É o Condestável, bem-aventurado, Nuno Álvares Pereira, que ajudou singularmente os reis de Portugal a que rechaçassem as invasões mouras, mas também nas brigas, infelizmente numerosas, e cujos traços psicológicos não cessaram ainda inteiramente. Entre Castelo e Portugal, dois povos quentes, nessas brigas, nessas lutas, lutou também contra os castelhanos. E narra a história portuguesa, creio eu que com toda a veracidade, que ele levou vitórias brilhantes. Ele teve vários fatos místicos na vida dele, era um grande místico, e era um batalhador que ia na frente de seus guerreiros. Não era desses generais de ministério, que ficam a não sei quantas léguas no campo de batalha, mandando telegramas e comunicações telefônicas, vá para frente, vá para trás, e depois para para tomar um sorvete. No fim da vida dele, ele resolveu, ele casou-se, teve filhos, foi marido e pai exemplar, terminadas as guerras, e visto que estava aberta, expulso dos mouros de Portugal, e visto que estava aberta um longo período de paz com Castela, ele pediu licença ao rei, e fez-se religioso, entrou para a ordem do Carmo. Mas como ele não tinha estudos, ele entrou como leigo, irmão leigo da ordem do Carmo. E era porteiro, ele e o grande convestavam, que Portugal inteiro venerava, ele entrou como porteiro da ordem do Carmo, e fazia os serviços mais simples, atendia a porta, arranjava dinheiro para um mendigo, eu não sei, entregava uma carta a alguém que passou lá para pegar, serviço de portaria, como, aliás, os senhores conhecem, porque nos seus êremos e camalduras, a portaria é isso mesmo. Bom, provavelmente lavava chão, etc., etc. Entretanto, os reis de Portugal, posteriores a ele, descendiam dele. Porque a dinastia de Avis, que reinava então, se extinguiu. E foi a dinastia dele que subiu, a casa dele que subiu ao trono. Dom Luís e Dom Bertrand descendem dele. A casa real de Portugal descendia dele, e, portanto, também a casa imperial do Brasil, que descende da casa real de Portugal. A fisionomia do homem espanta pela decisão. Olhos pequenos, que, aliás, não é frequente em português, os portugueses e nós, brasileiros descendentes deles, temos habitualmente os olhos, pelo menos, de tamanho médio. É frequente termos olhos grandes. E o que eu estranho mais do tipo dele, os olhos um pouquinho amendoados. Não me parece, debaixo desse ponto de vista, um tipo muito português. O resto do rosto, sim. O nariz, comprido, tem, assim, uma certa subtileza. O olhar tem muita vida. E é um olhar com uma certa... Enquanto o rosto todo exprime muita decisão, o olhar exprime a capacidade de tomar posições rápidas, fulminantes. E de pegar surpresas. Com a devida reverência, porque o que eu vou dizer é, nos meus lábios, um elogio a ele, esses olhinhos não me enganam. Eu não tive tempo de consultar livros a respeito da autenticidade desse quadro. Quer dizer, se esse quadro foi pintado nos nossos dias, ou é uma tela, ou é um azulejo do tempo dele. Mas, se foi pintado sem ter conhecido a ele, ou sem inspirar-se em documentos dele, é preciso dizer que o artista é um artista possante. Porque deu a ele exatamente a fisionomia que corresponde à sua vida. O que eu considero uma obra-prima para um pintor. Bem, meus caros, está pronto, vamos para a frente. Obrigado. 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 Obrigado.